E aí, muito boa noite, boa noite pra você. Gente, olha só, lugar de criança é na família, isso parece óbvio, né? Mas e quando há a decisão de afastar os bebês das mães usuários de drogas? Esse é o melhor caminho, será? Para a criança, há impacto ao ficar longe da mãe, nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida? Um assunto palpitante, o que você acha disso tudo, né? No quadro BG Folia, você vai conhecer um bloco criado por jovens médicos. O tema deste ano é Carnaval seguro, vá para a folia, mas volte. Isso é fundamental, né? Tem a coluna da minha janela e tem a nossa enquete, o que fazer com o bebê quando a mãe é usuária de drogas? Vai lá no nosso facebook.com.br Brasil das Gerais e vote. Sua opinião é importantíssima pra gente. E hoje é segunda, tem atração musical, o nosso convidado é um mineiro da cidade de Oliveira, mas mora em Londres há um tempão o nome dele, Ronaldo Rodrigues. Escuta só. So much I'll change if I could There's so much I'll change if I could If I could turn back time, I would A moça foi pequenininha, né, gente? Nem me churuca, mas daqui a pouquinho vai ter mais, tá? No final do primeiro bloco, as músicas, né, do Ronaldo, ele, compositor, ele é cantor, essas músicas, agora, só compõe em inglês, viu? Muito legal, daqui a pouquinho você vai saber mais da história dele. Mas o nosso primeiro assunto de hoje é o seguinte, uma recomendação do Ministério Público de Minas Gerais solicita que todas as maternidades de Belo Horizonte comuniquem à Justiça casos de mães usuárias de drogas. A ideia, né, é transferir os cuidados para um abrigo. Isso tá certo, gente? O que pode significar para os bebês e para as mães? Pra falar desse assunto polêmico, né, estão aqui no estúdio a defensora pública, aqui na minha esquerda, que é a Laurele Carvalho, e a coordenadora da saúde da criança de Belo Horizonte, Márcia Parise. Mas antes, você vai conhecer a história de uma mãe que foi impedida de ficar com o filho depois do nascimento dele. Veja por que e como foi, olha só. Esta jovem jamais poderia imaginar que uma simples resposta logo após o nascimento do filho caçula iria impactar tanto a vida dela e da família. Cheguei lá para ganhar ele e o salário que eu falei e eles perguntaram se eu usava droga, se eu fumava, se eu bebia. Eu falei que eu já tinha feito uso da droga sem eu saber que estava grávida. Foi quem te perguntou? Foi a enfermeira que fez as... A médica enfermeira que fez perguntas. Eu respondi, não menti. E a partir daí o que aconteceu? A partir daí que fiquei um mês, quatro dias no hospital, ia citar o sindicato com a minha mãe, falou que não tinha estrutura, e depois a minha irmã falou que a minha irmã tinha uma possibilidade de pegar a criança e depois de um mês, quatro dias, eles falaram comigo que eu não ia levar o meu filho para casa. O questionamento segue uma recomendação do Ministério Público de Minas Gerais de que a vara da infância e da juventude seja comunicada se houver casos de mães usuárias de substâncias entorpecentes. A partir daí vai ser feita uma análise e tomada uma decisão se a criança vai ficar com a família de origem ou extensa ou então encaminhada para um abrigo. O bebê da dona de casa ficou 34 dias na maternidade e depois foi encaminhado a um abrigo na região norte de Belo Horizonte. A vida virou do avesso. Mudamos, saímos da casa própria para dar um guel, para dar uma estrutura melhor para ele, para ver se ele não entrega. As recomendações do Ministério Público têm provocado muita polêmica. Para esta advogada, a generalização é perigosa. É preciso, segundo ela, uma análise profunda e criteriosa de cada caso. É óbvio que nem todos os dependentes químicos têm condição de criar seus filhos. Alguns deles são de fato risco para as crianças. Só que é impossível que você, com uma canetada, separe o joio do trigo. O que acontece é que você tem uma regra e ela automaticamente é aplicada como se todas as famílias fossem absolutamente iguais. Outro ponto questionado por ela é que a comunicação só é feita em maternidades públicas. Todas as maternidades receberam as recomendações do Ministério Público. Mas as maternidades particulares, não há notícia que nenhuma delas tenha oficiado a vara da infância e da adolescência da presença de mães drogadas ou alcoolistas. Não é porque não existem mães alcoolistas ou drogadas nas maternidades particulares. Isso é uma questão de mercado. Elas têm que defender a sua clientela. As mulheres que se submetem ao serviço público, elas não têm essa mesma defesa. Então, as maternidades públicas têm oficiado a vara da infância e essas sim, as pretas e as pobres têm perdido seus bebês. A defensoria pública foi a porta encontrada pela família da dona de casa para tentar recuperar o filho. Depois de passar por acompanhamento psicológico, exames toxicológicos e receber visitas de assistentes sociais, ela aguarda apenas a decisão do juiz e não vê a hora de recuperar o tempo perdido e estar de novo com o filho nos braços. Mãe é a melhor coisa do mundo, né? Mas eu que já perdi o direito de amamentar. Perdi esses três meses de vida dele. É difícil demais. Nós vamos falar, inclusive, três meses que esse bebê não teve aleitamento materno, né? Não teve aleitamento materno, não teve o afeto da mãe. E o bebê, quando ele nasce, ele está muito grudado nessa mãe. Ele nem sabe que ele nasceu, né? Ele precisa estar ali juntinho. Então, isso é uma crueldade. Você fazer isso, você parar, né? Esse vínculo, mãe e filho, nesse momento, ele é muito importante. O aleitamento materno é muito importante para a estrutura psíquica do bebê. Com certeza. Agora, Laurel, você que é defensora pública, né? Inclusive, gente, nós convidamos, claro, né? O Ministério Público para participar do programa, mas eles não puderam, não quiseram participar. Mas como é que você fez essa advogada aí dizendo o seguinte, isso acontece com mães negras e mães pobres. Acontece isso de fato? Há uma generalização de fato? Não é estudado, quer dizer, cada caso é um caso? Nós, defensores públicos, atendemos justamente os pobres e os negros e a gente vê nas decisões judiciais, infelizmente, essa discriminação, que é o nosso público de atendimento não analisado cada caso. Essa recomendação, ela equivocou-se. Ela falou que a comunicação, ainda por cima, deve ser da usuária de droga. Ela não soube diferenciar o que é usuário de droga e dependente químico, porque a lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, fala dependente químico. Pois é, você está falando isso, não sabe a diferença? Nós até consultamos um psiquiatra, que é o Frederico Garcia, e ele vai falar agora para a gente o que caracteriza a dependência química. Olha só. O que caracteriza a dependência química? A primeira coisa é a perda do controle. É a pessoa que se programa para consumir uma quantidade e não dá conta de parar naquele limite que ela se estabeleceu em um determinado ponto. Ela ultrapassa aquele limite. A segunda coisa é que essa pessoa vai fechando o leque de atividades, de coisas que ela faz normalmente, em prol do uso da droga. Então, antes ela ia na igreja, ela jogava futebol, saia com a família, e aí ela vai fazendo só coisas que têm relação com o uso da droga, o que prejudica forçosamente a convivência dela com outras pessoas, o funcionamento dela no trabalho. E isso vai fechando cada vez mais à medida que a dependência vai se tornando intensa. Tem também uma questão que essas pessoas têm uma ansiedade muito grande que aparece toda vez que lhes falta a droga, ou que elas têm a percepção de que a droga entra na cabeça, que é o que a gente chama de fissura. Então, a ideia de usar a droga leva a um alívio. Pois é. Mas olha só, a recomendação do Ministério Público é com relação às usuárias também, né? A usuária de droga. E quem é usuário de droga tem domínio sobre a própria consciência. Sabe fazer as escolhas, sabe quando está errado, inclusive sabe que é errado usar droga. E sabe cuidar de uma criança, cuidar de uma casa. Agora, como é que a gente deve pensar isso? Porque eu tenho uma amiga que ela adotou a filha da irmã dela, que ficou, que a irmã é dependente craque, e essa sobrinha dela ficou mais de um ano no abrigo, quer dizer, ela perdeu a convivência, mas ela conseguiu adotar essa criança. Então, ela me falou assim, Roberta, o que eu já vi de, por exemplo, mãe que era usuária de drogas, a hora que tem o neném, ela deixa a droga. Mas, por outro lado, ela conhece também, gente, mulheres que o seguinte, com medo, não fizeram o pré-natal, tiveram o filho e agora o filho fica entregue a vizinho, a parente, porque essa mãe realmente ela não cuida. Quer dizer, o que pensar, o que a gente deve levar em consideração, Laurel? A questão devido a essa recomendação, e essa prática já acontecia antes dentro do judiciário, as mães não estão fazendo o pré-natal, porque elas têm medo de perder o filho, ou estão indo para outras cidades. Então, estão deixando de ter partos em Belo Horizonte, na rede pública de saúde, devido a isso. Nesse caso, a mãe, ela pega e foge. Nós, defensores públicos, estamos atuando, pedimos desabrigamento, fazemos defesas, e muitas delas, como o caso do exemplo, é uma usuária de droga eventual, inclusive ela tem dois filhos, trabalhava e agora está de licença maternidade. Ela falou ali que quando ela ficou sabendo que ela estava grávida, ela deixou de usar droga. Isso não é levado em consideração? E o que acontece com essas crianças, hein? Porque eu sei, por exemplo, ela ficou 30 dias, a criança parece que ficou 30 dias no hospital. Fica onde? Vocês contaram pra gente que a criança vai pro CTI? Essa criança fica no CTI e, pelo levantamento do processo, a criança não teve nenhuma crise de abstinência, devido à ausência de droga no organismo dela. Ela estava sadia dentro de um CTI, aguardando vaga de um abrigo. Meu Deus, qual que é a consequência disso, Márcia? 30 e uma criança num CTI, quer dizer, uma criança sadia, né? Num CTI, quer dizer, numa época que você falou, né? Que tem que ficar grudadinho e é realmente, né? Aquela ligação continua. Quer dizer, qual é a consequência pra esse bebê? Pode haver algum problema de desenvolvimento emocional e até físico? Pode, esse bebê, ele precisa voltar, né? Ficar com essa mãe o mais rápido possível. Porque quanto mais vai passando o tempo, menor é o estímulo, o desenvolvimento até físico, desenvolvimento cerebral, fisiológico, desenvolvimento psíquico do bebê. Ele precisa ser estimulado o tempo todo, precisa do afeto da mãe, precisa do aleitamento materno. A criança nutrida com leite materno, ela tem muito mais chance de desenvolver, a saúde dela é muito melhor, tanto a saúde atual como futura, previne muitas doenças, obesidade, doenças metabólicas, diabetes. Então, ela precisa... Isso foi uma... É uma crueldade, porque a criança tá muito junta, colada nessa mãe. E é preciso estimular esse vínculo. Pois é, agora, como separar, como a Diabogada disse, o joio do trigo? Eu fico imaginando que há mães que não têm mesmo condições de ficar com seus bebês, ok? Pois é, mas como é que você separa isso, hein? Porque parece que tá indo tudo numa coisa só. Essas mulheres, elas são acompanhadas, elas estão em tratamento, em tratamento em rede. E os profissionais de saúde, eles têm o que dizer sobre elas também. Então, é preciso que eles sejam escutados. E eles não estão sendo escutados. Não estão sendo... Quer dizer, as mulheres não estão sendo tratadas? Elas estão sendo tratadas. Mesmo em tratamento, elas perdem os filhos, os filhos vão para abrigo. E os profissionais que as acompanham, que sabem que elas estão fazendo tratamento, que elas estão melhorando, que podem dizer isso sobre elas, eles não estão tendo esse direito de fazer um relatório, de sentar, interferir no caso. Então, não tá tendo uma escuta dos profissionais da saúde, que atendem essas mulheres. Nós temos consultório de rua, a gente tem o centro de referência em saúde mental, tem os profissionais que atenderam essa mulher no pré-natal. Eles podem dizer sobre isso. E por que isso não é feito? E podem acompanhar. E por que isso não é feito? É uma decisão arbitrária mesmo. É uma decisão que não tá respeitando a excepcionalidade, aquilo que é excepcional, que é um caso ou outro, que às vezes não... Ou seja, a mulher usa droga, a mulher usa droga, ela não presta, não tem saída, não pode cuidar do filho dela. E esse termo, não presta, foi dito, inclusive, pela promotora, não presta, e a família extensa também não presta. É assim a fala. Família extensa, para quem não sabe, é o quê? Irmão, irmã, é aquela... Pai, mãe não, né? Sim. Avós, né? Irmão também, meio irmão. Não, irmão sim, pais. Pais, avós, pai. Pai também pode, mãe. E, então, a família extensa não tá sendo escutada, não tá sendo considerada nesse processo, porque eles acreditam, porque se teve um filho, uma filha usuária de droga, não vai saber cuidar de um neto. E ninguém vai saber, né? Ninguém vai saber. Então, isso é cruel, porque você condena o sujeito. E as mulheres, elas precisam ser escutadas na sua dor, no seu sofrimento, não é falar da droga, as pessoas têm... que são as pessoas fracas, e não é disso. A maioria dessas mulheres tem uma história de violação de direito crônico, elas têm uma dor. E acaba que tá acontecendo com o filho a mesma coisa que pode ter acontecido com a mãe, né? Exatamente, exatamente. Você tá... Essas lacunas afetivas, essas lacunas sociais, elas vão interferir no projeto de vida, nas escolhas. E hoje, no nosso mundo, o mal-estar, a gente cura com o consumo de droga, de alimento. A gente tem aí a obesidade. Com certeza. Então, a gente tá numa sociedade da adição, né? Vou ler a participação aqui. A Júlia Paiva, ela acha que criança, filha de mãe usuária de droga, deve ser entregue pra adoção. A Jarlene Mello falou, essa mãe não deveria ter mais filhos, viu um caso em que já era o terceiro de uma mãe moradora de rua e usuária de drogas. A Gio Gil diz, o Ministério Público deveria estar preocupado em fiscalizar o Poder Executivo quanto às políticas públicas que garantem o direito desses bebês à convivência familiar. Ao invés disso, pune os frágeis, nessa história toda, mulheres que fazem uso abusivo de crack com o sequestro de seus filhos numa leitura torta do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mais uma vez, a corda arrebenta do lado mais fraco. É isso mesmo? A corda arrebenta pro lado mais fraco? E qual é a saída, né? Como é? O que a gente deve pensar? Porque a gente tem que pensar em tudo, né, gente? Todo mundo. Nós, cidadãos, o Poder Público, né? Aí colocando Ministério Público e tudo mais. Mas daqui a pouquinho, eu sei que você queria falar, né? Mas deixa, daqui a pouquinho nós vamos continuar com esse assunto. Porque é o seguinte, gente, hoje tem estreia aqui no Brasil das Gerais até a coluna BG Folia. Pois é, vamos dançar aí a Lalaô. A nossa música hoje não tem nada de carnaval, né, Ronaldo? Mas olha só, gente, carnaval é bom demais, gostoso demais, divertido demais. Mas o melhor mesmo é curtir um carnaval seguro. Vá pra Folia, mas volte. Um bloco criado por médicos, acho que a grande parte neurologista, né? Pelo menos eu tô aqui com um neurocirurgião, né? Quer conscientizar através da alegria, né? E um dos criadores do bloquinho, já falei, tá aqui com a gente, é o Elton Gonçalves. Tudo bem, Elton? Tudo bem, Roberta. Você é neurologista, tá fazendo residência, né? Eu sou residente em neurocirurgia. Neurocirurgia. Agora, me conte, o primeiro ano que vocês estão saindo, de fato, vai ser na Praça JK, né, que fica no bairro Sion. Que dia que vai ser? Vai ser dia 7, o percurso vai ser durante a... pela Bandeirantes, pela Avenida Bandeirantes, e o ponto de início do bloco vai ser na Praça JK. Praça JK, dia 7 agora? 7 de sábado agora. Sábado. A partir das 14 horas. De 2 horas da tarde até que horas? Até as 18, 19. Oh, que delícia. Me conta uma coisa, quando é que... São quantos médicos que se uniram pra criar esse bloco? Chama Bloquinho, né? Na verdade, é um grupo que já vem desde 2007. A gente é um grupo criado, é, neurojovem. E a gente já vem fazendo alguns trabalhos, porque o pensamento nosso é sempre poder diminuir o índice de acidentes, de traumas. Então, a gente... Foi criado por acadêmicos de medicina. Que legal esse trabalho de você, porque vocês falam o seguinte, gente, o negócio é o seguinte, trauma é doença de jovem, não é? Isso, é doença de jovem. Quer dizer, carnaval tá aí, mas tem o quê? É bebida, 75% dos acidentes tem bebida no meio, não é? Com certeza, com certeza. Pessoal vai pra cachoeira, mergulha em água rasa, é, acaba evoluindo com fratura no pescoço, isso vai, vai não só minar com a qualidade de vida do paciente, que é um paciente que vai pra cama, um paciente que vai ter, às vezes, hábitos que a gente faz normalmente de se alimentar, ele não vai conseguir. E além da qualidade de vida dele, qualidade de vida da família. Com certeza. Acidente de carro? Com certeza, o acidente de carro, ele, mais de 50% tá relacionado à bebida, e fora, fora, a gente tem que pensar também não só, no gasto que o governo tem com isso, a gente achar que, a gente deve cobrar o que o governo tem que fazer pra saúde, mas também lembrar o nosso lado, o que a gente pode evitar pra, pra, durante um acidente ou num acidente, porque a gente pensa que todo acidente, ele não é previsível, todo acidente, ele é previsível e prevenível. Com certeza. A gente pode evitar o acidente. Agora, tem aquela coisa do jovem, né, bebe, vai, brincar, pular no bloco, depois sai, bebe, tem aquelas coisas todas, né, agora, como é que vocês, o bloco, são quantos médicos que fazem parte dos blocos? Na verdade, é um grupo que a gente se organizou e, em razão do projeto, a gente fez alguns convites. Ah, peraí, tem umas fotos, vão colocar do projeto? Porque durante o ano... Durante o ano, a gente tem várias ações. Então, a gente vai em associação de motoboy, de caminhoneiros, em escolas públicas, fazemos palestras, damos cursos de primeiros socorros e resgates, a gente entende que é um cidadão que vai passar pelo acidente e, às vezes, vai querer ajudar e, às vezes, pode aumentar, piorar uma lesão. Atrapalhar, né? Então, a gente dá cursos no Estado todo durante o ano para tentar, para leigos, para estudantes da área de saúde, profissionais liberais, para a gente poder instruir. Às vezes, nem o que fazer, mas o que não fazer durante o acidente. Com certeza. Agora, me conta. Aí, vocês têm esse grupo, aí vocês resolveram vamos criar um bloco para sair no carnaval. A gente começou a perceber que durante o carnaval tem muito acidente. Muito acidente de carro, muito acidente mergulho em água rasa, que é quem vai para uma cachoeira, bebe, vai para uma piscina, mergulha e tem fratura no pescoço. Brigas, agressões. Então, a gente percebeu que seria interessante a gente fazer uma ação para mostrar para o jovem que é o foco do trauma, da prevenção do trauma, mostrar para o jovem que ele pode se divertir, mas com segurança. E o tema do bloquinho é esse, ele vai para a folia, mas volta, volta para casa, volta para a família dele. Gente, isso é fundamental, voltar para casa. Agora, o que vocês fazem durante o bloco? São quantas pessoas no bloco que vocês convidaram artistas? A gente apresentou o projeto para alguns amigos da música. Quem? Vander Lee? Vander Lee, Aline Calisto. e eles adoraram o projeto e confirmaram a presença. Vão estar lá? Vão estar lá, com certeza. Legal demais. A gente vai fazer uma folia bem bacana e segura, e levar essa mensagem para os jovens. Quantas pessoas vão sair lá na Avenida Bandeirantes? A gente está com estimativa de mil a duas mil pessoas até o momento. E o que vocês fazem? O que vocês fazem durante o desfile? Durante o evento, durante o evento, o evento é para atrair o máximo de jovens que a gente conseguir e mensagens durante o evento, além de materiais com mensagens sobre prevenção de trauma, não associar álcool com direção, velocidade, mergulho em água rasa, os cuidados, respeito de agressão, os cuidados que são interessantes ter para a gente diminuir a quantidade de trauma. Legal demais. Vamos brincar, vamos pular, é bom demais, mas com esse cuidado, muito bacana, legal, parabéns. Legal, né? Esses jovens médios estão tomando essa atitude bacana. Nós vamos lá, todo mundo, sábado, lá na Praça JK, que fica aqui no bairro Sion, aí saindo depois pela Avenida Bandeirantes. É Sion Mangabeiras, né? O evento é gratuito, totalmente gratuito. Gratuito, só ir lá e aproveitar com juízo, né? Bastante. E para depois também no carnaval, sábado a partir das duas da tarde, então. Vamos lá, vamos lá, até seis horas da tarde. Bom, e agora eu vou conversar com o Ronaldo Rodrigo. Ronaldo, esse mineiro de Oliveira, cantor, compositor, você começou a compor e cantar em Londres, não? Comecei em Oliveira. Começou em Oliveira, mas tem quanto tempo que você foi para Londres? Tem 13 anos, eu moro em Londres. E por que você resolveu Londres? Eu sempre tive facilidade de compor em inglês, eu gravei um disco em... Você já compõe aqui no Brasil em inglês? Isso. Lancei um disco aqui que tem uma aceitação muito boa de crítica e eu quis desenvolver essa história. Então, o único lugar que eu pensei em ir foi Londres. Foi Londres. E lá você está no meio da galera, né? Você canta? Lá eu estou no cenário onde é que eu sempre queria estar. Mas foi difícil porque eu achei que eu pudesse chegar lá e trabalhar com música, mas fiz audição no metrô, mas ganhando 20 libros por dia, tocando no metrô, não dá. Gente, ele foi ser sabe o quê? Outra paixão dele, ele foi ser chefe de cozinha, né? Aí eu me transformei em chefe de cozinha, virei executivo chefe de um restaurante japonês. Comida asiática. Eu fiquei até oito anos, acabei de gravar o disco, pedi conta do emprego, o disco ficou pronto, eu vim pro Brasil de férias. Você está aqui desde quando? Desde dezembro. Você já vai embora, né? Não sei. Quem sabe eu posso ficar. Eu queria ter comprado a passagem aberta, mas não venderam. Então eu comprei pra dois meses. Mas eu quero, talvez eu fique mais um pouco. Ficar mais um pouco, aproveitar. Dependendo dos frutos que eu colhi da minha música, eu fico por aqui. Com certeza. E você já tem dois CDs, né? Esse é o segundo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar porque eles estão ali na minha mesa, eu esqueci de trazer pra cá, mas no segundo bloco eu mostro. Muito, muito legal. Seus companheiros? Eustáquio Babito. Eustáquio e... Afonso Gonçalves. E o Afonso. Esse rapaz você conhece daqui? Quando você vem eles te acompanham sempre? O Afonso, sim. Ele é meu companheiro de adolescência. Lá de Oliveira também. Lá de Oliveira também. E o Babito eu fiquei conhecendo agora. Muito legal. Que é companheiro do Afonso. Com esse violino. Daqui a pouquinho eu mostro o CD. Vamos terminar o bloco? Olha, gente, nós vamos pro intervalo depois que o Ronaldo Rodrigues tocar e cantar com essa turma boa aqui. vai lá no facebook.com barra Brasil da Gerais aproveita, dá joinha pra gente fazer amizade curte a nossa página e volta na enquete o que você acha que deve acontecer com as mães usuárias de drogas depois quando elas tem o neném delas na maternidade. Olha lá, são várias opções você volta é fundamental pra gente, tá? A gente volta então daqui a pouquinho vamos lá, Ronaldo? Vamos. 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 Tchau. 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 Tchau.